Estou na Show Modas, uma mega loja pra você construída. Estou na inauguração e você vai conferir um pouquinho das novidades dessa super loja. E olha, você não vai ficar de fora não. Aqui tem tudo e mais um pouco pra você. Confira aí. Nós pensamos muito no cliente, ampliar a loja pra maior comodidade, maior conforto. Melhor, um espaço mais amplo, mais variedade de mercadorias. Nós vamos ter várias promoções, preços bem legais, bem acessíveis. Há o gosto e modelo para todos. Regiane, o que o público hoje pode esperar, não só de Paraíba do Sul, mas de toda a região, pode esperar das Show Modas aqui? Pode esperar que nós estamos aqui prontos a atendê-los com preços e variedades todos os dias, promoções especiais para vestir todos. E hoje, o que a gente encontra na loja? Cama, mesa e banho, lingerie, bijuterias, acessórios em geral, roupas femininas, masculinas, várias outras novidades. Então tá bom, você vai conhecer agora mais um pouquinho dessa nova loja. Dessa nova loja não, dessa super nova loja, né? Super. Super loja, estamos muito satisfeitos porque é para a comodidade mesmo do cliente e dos amigos, né? Que acompanham a gente já há bastante tempo. E a gente espera, né? Nós esperamos que estamos agradando a todos e os nossos funcionários também, para que eles possam estar sempre atendendo o melhor possível. Como faz para achar a Show Modas? Para quem é de fora, para quem é de Paraíba do Sul, como que faz para achar a Show Modas? É só ouvir a Praça Garcia, que nós estamos bem no centro da cidade. No coração de Paraíba do Sul. No coração de Paraíba do Sul. Essa loja aqui já estava nos meus planos há muitos anos, de fazer uma loja bonita em Paraíba do Sul. Eu sei que é difícil porque nós estamos atravessando uma crise aí, mas eu sempre acreditei no meu trabalho e realmente eu consegui realizar um sonho de fazer essa loja. Sonho de muitos anos, né? Desde quando eu comecei minha vida como camelô. E Paraíba do Sul é uma loja mais antiga minha, com 28 anos. E eu sonho de fazer uma loja bacana para os meus clientes. Isso mostra o carinho que você tem pela cidade, né? É, realmente, eu fiz aqui pelo carinho que eu tenho com a minha cidade, por acreditar na cidade e por gostar dos meus clientes. Porque se eu tenho isso hoje aqui, eu tenho que agradecer a todos eles. Claro, com certeza. Em primeiro lugar, meus clientes. E isso aqui é um sonho realizado, né? Sonho realizado através de muita gente por trás me ajudando. Meus clientes, meus funcionários, meus colaboradores e muitas e muitas pessoas. E até o pessoal da própria obra também, que foi muito bacana. Isso mostra visão, né? Eu acredito no meu sonho, eu vou empreender mesmo na crise. Isso é acreditar nas pessoas também, com certeza, né? Não, é verdade. Para fazer tudo isso aqui na crise, realmente é muito difícil. Não é fácil a crise que nós estamos atravessando. Mas, eu acredito no meu trabalho, eu sou um empreendedor e é um sonho realizado. Eu tenho outras lojas bacanas em outras cidades, porque hoje nós temos 18 lojas. E aqui o pessoal me cobrava sobre uma loja bacana. E chegou o momento de uma loja bacana, loja moderna, ampla e está aí, de presente para a população. Um recado para quem está lá te assistindo? É, que a loja está montada, a loja está aí para meus clientes. E quero agradecer a todos, todos mesmo de coração. Agradecer a minha família, meus colaboradores. Agradecer a todos. E a loja está montada aí, é um presente para todos vocês. Muito obrigado. Muitas palmas, porque Paraíba do Sul está crescimento. É o acreditar na cidade. É o acreditar que Paraíba do Sul merece. Muitas palmas para esse homem. Gente que acredita. José Oswaldo de Castro. Música Música